Esse vídeo específico eu vou usar como um teste de react editado Só pra ele ser um pouco menor mesmo, pra ver se eu consigo fazer ele de maneira mais rápida, sabe? Se eu consigo fazer ele tranquilo assim, tipo assim, rápido o suficiente pra eu conseguir renderizar e postar em uma semana Se eu conseguir, meu plano é fazer todos os reacts da semana editados É o plano, se vai dar certo ou não, não sei Hoje iremos ver um vídeo do Draw Máscara, o custo para agradar os outros Eu não sei dizer se é um vídeo mais... aparentemente deve ser um vídeo mais sério Mas se bem que os vídeos dele geralmente são mais comédia e parada assim De vez em quando parece um vídeo sério, então tem... eu tô falando, mas é só dar play, né? Vamos lá Eu tô com o fone errado, legal Agora sim, vamos nessa, eu vou precisar dar play aqui pra poder sincronizar o negócio, tá? Esse vai ser um vídeo muito difícil de fazer, porque além de não ter como adicionar muita comédia Cada pessoa que tá vendo esse vídeo tem a sua bolha, a sua família, a sua cultura, a sua crença E isso influencia como ela vê o mundo Então a chance de eu falar alguma coisa que alguém não vai concordar é extremamente alta Como por exemplo, o choro É Dependendo de onde você... Qual tipo de choro você tá falando? ...o choro pode ser visto como, por exemplo, uma fraqueza Quem vive nessa situação sabe exatamente o que eu tô falando Enquanto isso, por outro lado, você pode ter crescido num ambiente onde era valorizado sua vida E se expressar com choro ou com outra forma, era visto de uma maneira de boa Sim E qual dos dois é a coisa certa? Eu acho que é a segunda, porque... Oi Não Aham, tô gravando aqui É... Eu acho que é a segunda, porque assim Pelo menos na minha visão do negócio Não é nem um pouco bom guardar sentimentos O que pode parecer um pouquinho hipócrita, porque eu guardo meus sentimentos Mas isso aí é uma coisa que funciona comigo, não recomendo pra ninguém Ah... mas... é... Eu acho que a segunda opção seria a mais... certa Eu não sou nenhum especialista Eu não tenho professores como o canal Nostalgia do Castanhari pra me apoiar Eu só tenho experiências da minha própria vida E sinceramente, eu acho que não existe uma resposta certa É fato que existe vários estudos científicos que comprovam que se você não bota seus sentimentos pra fora Isso acumula em traumas e problemas de saúde até Mas também é fato que, dependendo da maneira que você vive Botar os sentimentos pra fora prejudica a sua qualidade de vida Sim, sim É tipo um negócio de saber dosar, né? Que tipo... Pode... É... Ao mesmo tempo que você não pode guardar tudo E tal negócio assim Se você... Se você expressar demais Pode causar alguns problemas Tipo, sei lá Você depender de um afeto emocional de alguém Pra poder se sentir bem Alguma coisa assim Um exemplo muito bobo é você chorar no ensino fundamental As crianças de lá vão transformar sua vida no inferno E na vida real é quase isso Sem a sua bolha você não pode perder o respeito das pessoas Por qualquer motivo que seja Esse é um sacrifício que você tem que fazer E esse é o fato Não existe uma resposta certa que todo mundo concorde que é certa Porque cada um tem uma vida diferente O problema é que as pessoas tem tanto medo de mudança Que elas não aceitam que suas convicções da vida sejam quebradas Logo, se ela escuta algo que ela discorda Ela vai ter uma resposta negativa Seja repulsa ou até mesmo raiva Isso vai de pessoa pra pessoa Mas algumas chegam até a pensar que são as donas da verdade E... Alguém lembra do caso do pai que foi cancelado porque ele deu sorvete pra filha? Algum papo sobre que era falta de respeito Com quem não tinha como comprar sorvete em umas bodegas Aí eu acho sacanagem Aí eu acho sacanagem Aí eu acho sacanagem Porque tipo assim Nesse papo do sorvete por exemplo aí O pessoal tava mais reclamando Que putz Pessoal Olha só isso mano Gastando... É... Gastando 200 conto em 2 litros de sorvete Pra dar assim Meu amigo Tem gente que gasta mil conto em água Tem gente que gasta mil conto em garrafa de água Você acha que isso é alguma coisa assim? Tá, obviamente É... É... É meio ruim Que tipo Pô Os caras tão gastando Tão gastando dinheiro Que poderia ir Para ajudar alguém Essas paradas assim Mas sinceramente Você acha mesmo que o rico vai ligar pra isso? Você acha mesmo que se o cara não gastasse 200 reais em sorvete Ele iria ajudar alguém com esse dinheiro? Até porque o dinheiro é dele Ele gasta o jeito que ele quiser Se ele quiser doar Ele doa Se ele não quiser doar Ele não doa E... Isso aí Vamos... Vamos... Caraca Caiu o negócio E vamos ser sinceros aqui Grande parte das pessoas que estavam reclamando Principalmente da parada de que... Ah nossa Podia ter... Principalmente da galera que tava falando Que tipo... Tem sempre essa galera Tem sempre a galera que quando Algum rico gasta muito dinheiro em alguma coisa Ele sempre chega e fala Nossa, mas podia ser doado pra caridade Negócio assim Quando é que você doa pra caridade? Quando é que as pessoas que falaram isso Doaram pra caridade? Ah não, mas eu não sou rico igual eles e tal Mas você tem 2 reais Você tem 2 reais Você não doa esses 2 reais pra caridade É o dinheiro que você tem O dinheiro que ele tem Se ele tem mil reais pra doar pra caridade Ele doa se ele quiser Se você tem 2 reais pra doar pra caridade Você tem 2, se você quiser Então assim O pessoal tava reclamando Só que de forma muito errada Eu diria Igual aquela ali Com esse mesmo 200 reais Eu comprova pelo menos 60 litros de sorvete De sem marca Então junta 200 reais e compra O dinheiro é do cara O dinheiro é da mulher lá no caso O dinheiro é da mulher lá Ela gasta do jeito que ela quiser Mas pra aquela pessoa Essa era a verdade do mundo E falando de experiência própria Essas pessoas não vão mudar de opinião Só porque mil pessoas raivosas Xingaram elas na internet Com ou sem razão Sim Uma pessoa só vai mudar de opinião Quando ela quiser E estiver pronta pra mudar de opinião Sim E uma coisa interessante Se você quer Mudar a opinião de uma pessoa Isso é uma coisa que eu também erro às vezes Se você quer mudar a opinião de uma pessoa Não é brigando com a pessoa que você vai mudar Quando você briga com uma pessoa Pra poder fazer ela mudar de opinião Ela só vai sentir Repulsa Da pessoa que tem a opinião diferente dela Vamos dizer Eu gosto Eu gosto da cor vermelha Você gosta da cor azul Você quer provar pra mim Que a cor azul É melhor do que a cor vermelha Aí você vai lá e fala Não, a cor azul É porque ela é mais fria Ela é porque ela Ela não dói os olhos Você dá argumentos Pra poder provar que a sua cor é melhor Só que aí Você chega e fala Tô até burro, mano Tá vendo não que a cor azul é melhor, cara? Poxa A cor vermelha é uma aposta A cor vermelha é isso, isso, isso Isso aqui, a cor azul é muito melhor Você acha que ela vai mudar de opinião? Ela só vai pensar Putz Pessoal que gosta da cor azul É malu Então, assim Principalmente pra galera que briga Que tenta xingar a pessoa Pra poder mudar o bilhão da pessoa Só vai fazer tudo ficar pior A gente quer ver Só vai fazer tudo ficar pior Igual, por exemplo Um exemplo um pouco extremo até Mas Mas que funciona É o recente caso do Do Lula que falou lá Do negócio do Do jogo, sabe? Que ele falou Que ele falou que jogos são violentos Parada assim É coisa de velho Mas tipo O que aconteceu? Todo mundo xingando o cara Todo mundo xingando o cara Tinha as pessoas zoando Eu fui dos caras que eu fiquei zoando isso E tal Mas tem um monte de gente xingando o cara Por causa disso E tal O que aconteceu? Chegou a Nivy e o Stephanie Falando só Eu posso Se quiser Posso Entrar em contato com vocês Pra poder explicar pra vocês Por que que Por que que jogos não são isso E tal E tal Aí a conta do Lula Obviamente não foi o Lula Que respondeu isso A conta do Lula Falou Pô Claro Vamos entrar em contato Pra poder discutir isso Tranquilo Tá Vamos ser mais Tranquilinha Até lá Não é uma multidão Ou um trabalho de 28 mil páginas Mostrando o quão errada uma pessoa tá Que vai fazer ela ver que tá errada E qual é o momento que ela vai tá pronta Pra mudar de opinião Não tem como saber Varia de pessoa pra pessoa Já vi desde casos de pessoas Que ficaram um ano Tendo uma atitude extremamente destrutiva Que levou ela pro poço mais fundo Que você pode imaginar Puxando o máximo de gente possível pro buraco E nunca mudou Enquanto já vi pessoas que deram O menor deslize na vida pessoal Que tiveram a humildade De ver os erros das ações delas E que deram 180 na vida E se tornaram pessoas melhores E não ter como você saber Qual pessoa é qual pessoa E usar o seu tempo Com argumentos Conversas Debates Pra tentar amaciar a opinião De uma pessoa Não parece ser um uso produtivo Do tempo Sim Ao mesmo tempo que é um uso Mais adequado Ao mesmo tempo Tem gente que só não quer Mudar de opinião também Isso é uma coisa também A se levar em consideração Tem gente que só não quer Mudar de opinião As vezes a pessoa é muito Cabeçadora pra mudar de opinião Ou as vezes a pessoa Só gosta muito da coisa E não tem motivo Pra mudar de opinião Conseguir usar as palavras certas Na ordem certa Da forma certa Pra talvez Conseguir fazer a pessoa Cogitar Olhar pro outro ângulo Onde nos tempos atuais Existem milhares de comentários Postagens Tweets E milhares de pessoas Com quem você trabalha E vai trabalhar Todas com opiniões diferentes É extremamente Desgastante Sim E é por isso que eu decidi Nunca discutir com ninguém Porque não vale a pena E sim Isso é um pensamento Pessimista e ruim É Mas assim Eu penso a mesma coisa Sinceramente Eu não gosto De arrumar briga De momento nenhum Sinceramente Eu não gosto muito De arrumar briga E tal No máximo No máximo Que eu faço É tipo Eu dou minha opinião Sobre alguma coisa Alguém discorda Eu tento usar Algum argumento Pra poder Ajudar a minha opinião Mesmo que seja Mesmo que seja Se for um argumento Que me faça perceber Depois Que eu tava errado Eu admito que eu tô errado Se for um argumento Que eu só penso Que Um argumento Que as vezes É meio óbvio E a pessoa não percebeu Assim E a pessoa tá insistindo No erro ali Eu só falo Ok Tchau É bem melhor Tipo assim Ao mesmo tempo Que a gente já percebeu Isso que é ruim Só que sinceramente Faz bem Eu acho que faz Melhor pra você Acho que é melhor Você não ficar Estressando o seu cérebro Ficar estressando Sua cabeça Com Com uma pessoa Que não quer Com as pessoas Ficarem tentando Te mudar Parada assim E tal A não ser que você Se esteja realmente Muito errado E você tem que É Isso é uma coisa Que eu penso Que é assim Quando você for Discutir com alguém Primeiro analisa Tudo que você tá fazendo Pra ter a certeza Absoluta Que você tá certo Pra ter a certeza Absoluta Que você tá certo Olha vários pontos De vista diferentes Pra ver se você tá certo Ou então Por exemplo Se alguém tá discutindo Com você Analisa o que a pessoa Tá falando Analisa o que você tem Faz sentido Se não faz sentido Se não faz sentido Se faz sentido Pra você Você continua Até alguém Tentar Tentar te mudar Também Só que ao mesmo tempo Isso é meio desgastante Também Mas foi isso que eu percebi Não vale a pena Gastar sua saúde física E principalmente mental Com alguém que você discorda E durante minha vida toda A opinião das outras pessoas Me afetava de uma maneira Negativa Mas quando eu percebi Que a opinião delas Tava totalmente fora Do meu controle Eu me senti Livre E muito mais de boa Com a vida E sendo sincero Esse é um dos motivos De eu não gostar de pessoas Eu sei que eu faço Uma vibe muito extrovertida Aqui no canal Mas eu te garanto Que eu sou um cara Extremamente cansado Olha oi Tem sérias dúvidas Se quer passar dos 50 anos Eu sei Que essa é uma frase Bem ed Depressiva Mas eu sei Que tem muita gente Que também tem esse sentimento Mais ou menos Passar dos 50 anos Eu acho que Eu acho que eu quero Passar dos 50 anos Mas Eu tenho um negócio Um pouquinho diferente Que é o que Quando criança Eu ficava muito Eu ficava muito Eu não tinha amigo Eu não tinha amigo Quando criança E aí O que eu tentava fazer Eu tentava Me adequar às pessoas Para tentar fazer isso Eu já tentei fazer Fazer o meu jeito Para as pessoas Que gostassem de mim Gostassem de mim, né Pessoas que gostassem do meu jeito Começassem a falar comigo Parado assim E não deu certo Então o que eu fiz Eu comecei a me adequar Para as pessoas Negócio assim E tal Tipo Nesse adequado Tipo Você Não se adequar De você Tipo Mudar seus gostos Estudar o que a pessoa Está falando Para poder Para poder Para poder conseguir Conversar com a pessoa Não É literalmente Mudar de personalidade Tem várias pessoas Que eu tenho Personalidade de diferença Tem alguns Que eu sou mais extrovertido Tem alguns Que eu sou mais introvertido Tem alguns Que eu sou Que eu sou mais Malucão Tem alguns Que eu sou mais quieto Para poder Me encaixar com as pessoas Não adianta falar Não adianta falar Que ah nossa Não Isso não é bom Isso não é bom Isso não é bom Porque sinceramente Isso não faz diferença Nenhuma no meu cérebro Eu já me acostumei Com esse troço Que sinceramente Eu estou feliz assim Eu estou feliz assim Porque funciona Para mim Ninguém reclama E é isso aí Para mim funciona Mas Mesmo assim Não recomendo Para ninguém fazer isso Porque Para mim funciona Não quer dizer Que as pessoas Para as pessoas Também vai funcionar Então É Pessoas São como um jogo Um jogo Que eu não gosto Porque eu não gosto Das regras Outra fase desse jogo É aprender a ler as pessoas Porque por mais incrível Que pareça Pessoas Não falam Eu acho que o melhor Exemplo Para meio que explicar Essa situação É o famoso Oh velho Você está me dando cavalar Da semana toda Você está puto comigo Não sei Será que eu estou? Esse é um exemplo Bem óbvio Que acontece muitas vezes Na nossa vida E tipo Várias interações Que você tem com as pessoas É tipo isso Seja por qual motivo As pessoas tem uma extrema dificuldade De falar o que pensam Por causa de mil motivos Pode ser vergonha Do que ela está sentindo Ou até mesmo Presumindo qual vai ser A reação da outra pessoa E ter que constantemente Concordar com um superior Ou com alguém da sua família Só para agradar Ou para não começar Alguma treta colossal Ou constantemente Ter que ler As pequenas ações De conhecidos em amigos Para conseguir perceber Um problema E talvez tentar resolver ele Antes que ele aumente E vire uma bola de neve gigantesca Que poderia ser resolvida De uma maneira Muito mais fácil Se a pessoa Simplesmente falar assim É desgastante Para caramba Nossa Isso é uma chatice Principalmente O negócio Tipo É principalmente O negócio Sabe aquele negócio Que Que os amigos Tem de Se ele conhece Há muito tempo Ele já sabe O que eu estou pensando Negócio assim e tal Aí a pessoa Sei lá A pessoa está triste Você não faz nada E a pessoa pensa Que você não é mais amigo Porque você não percebe Que ela está triste Mas você não tem Nenhum tipo de sinal Que você está triste Eu não vou conseguir adivinhar Você está triste Se você não ficar Não ficar tipo Mais calmo do que o normal Ou se você não ficar Não ficar com voz Um pouco mais Mais triste Mais E tal Eu não vou perceber Que você está triste Se você ficar agindo Normalmente Eu vou achar Que você está agindo Normalmente Então assim É bem chato Essa galera Que fica Que não consegue Conversar Poder fazer Negócio Que pensa Que você tem Que adivinhar O que está pensando Isso quando você não tem Que constantemente Medir as palavras Para a pessoa Não interpretar errado O que você está falando E começar outra discussão E a pior parte É que mesmo prezando Pela sinceridade E comunicação Eu tenho que mentir Porque falar a verdade Ainda pode ofender A outra pessoa Eu acho que todo mundo Já teve aquele momento Que alguém perguntou Se alguma roupa Estava bonita Ou algo do tipo E você meio que Se sentiu forçado A falar sim Porque bem A pessoa ficaria ofendida Se você falasse não A última coisa Isso é uma coisa Que eu Pelo menos Não passo mais Não passo mais Por que? Qual que é o jeito Que eu arrumei De resolver isso? Você dá a sua opinião Verdadeira Porém você apresenta Uma solução Por exemplo Nesse exemplo ali Que ele deu da roupa Puxa A pessoa pergunta Puxa Olha essa roupa aqui Ela fica bonita em mim Você achou a roupa Feia O que você faz? Você chega A fala E fala Não Eu acho que você podia Mudar esse negócio aqui Eu acho que essa cor Não combina com essa cor Talvez você mudar esse casaco Colocar uma outra camisa Negócio assim É uma coisa boa Por que? Isso demonstra Que você Ao mesmo tempo Que você está sendo sincero Você se preocupa Com a pessoa Em Em tentar Ainda assim Ajudar ela A não Passar vergonha Talvez Você quer um amigo Ou uma amiga Sua sendo passiva Agressiva No grupo do zap Por que você não elogiou A roupa dele Barra dela É Eu sei que você já passou Com coisas assim Por que? Porque ser humano É chato Agora Se acontecer de por exemplo Ah você Você falou isso Aí a pessoa Foi lá e falou Ah não Puxa Mas tal pessoa ali Ela olhou A roupa que ela falou Que tá boa Aí você só falou Tá Mas pelo menos Na minha opinião Eu achei ruim Se você quiser continuar Você continuou Tranquilo Feliz que você deve Pelo menos Concordar comigo nisso E depois de tudo isso Isso me traz Pro coisa que me fez Ter gatilho Pra fazer esse vídeo Hum Na Netflix Existe uma série Chamada Black Mirror Que eles pegam Ideias humanas E extrapolam Pra níveis astronômicos Pra meio que ver O que o ser humano faria Caraca A gente Eu acho que Eu e o Eu e o Pomba A gente falou De Black Mirror Ontem Eu não tinha ideia O que que era Aliás eu tinha ideia O que era Black Mirror Porque eu sabia que era uma série Mas nunca tinha visto Realidade virtual Inteligência artificial Presidente namorando um porco Botar a cabeça em uma perna Nossa ele falou Dessa parada Presidente do porco Eu sou no macaquinho de pelúcia Tudo que você puder imaginar Eles fizeram E é uma série incrível Na quinta temporada Tem um episódio Que envolve Jogos de realidade virtual Nesse caso Um jogo de luta Tipo Street Fighter Nessa história A gente conhece duas famílias Uma é o protagonista E o outro é o amigo Antigo dele de faculdade Que ele também tem uma família Depois de se reverem Numa festa de aniversário Eles voltam a ter contato E o amigo do cara Convida ele Pra um jogo De realidade virtual De Street Fighter O protagonista nunca viu Essas bodegas Ele entra no jogo Eles começam a lutar Ele percebe Que ele sente As coisas que acontecem Naquele lugar E no meio do gameplay O amigo dele Dá uns pega na ele E você só fica tipo Que? O protagonista Obviamente fica puto E vaza do jogo Tempo se passa O protagonista se acalma E dá uma chance Pra conversar com um amigo Um amigo pede desculpa Fala que tava bêbado E ele só quer jogar um jogo Eles começam a lutar E eles se pegam de novo Esse aqui Mano Que p*** Ele tá acontecendo Depois disso Eles meio que fazem a promessa De nunca mais fazer isso de novo Mas surpresa Eles fazem isso toda hora Agora resumindo O episódio inteiro De uma hora Enquanto o protagonista Fica muito mal sobre isso E vai perdendo lentamente O carinho que ele tinha Pela esposa O amigo trata isso Como se fosse Nada demais Que não é uma traição E que é só Uma diversão online Mesmo isso afetando A vida De todo mundo Ao redor deles A esposa Constantemente questiona O protagonista Perguntando o porquê Ele não demonstra Mais nada por ela E ele fica com aqueles papos De Ah é impressão sua Não E a mulher Fica na merda Porque ela sabe Que tem algo de errado Mas ela não pode fazer nada Porque ele não quer falar E o episódio vai indo assim E eu não quero muito contar o final Porque bem Spoilers né E esse foi o gatilho Que me fez ter vontade De fazer esse vídeo Porque além dele englobar Tudo que eu falei nesse vídeo Ele também mostra Que muitas coisas na mídia Não são tão exageradas Quando a gente pensa que são Por exemplo A gente pensa que esse amigo Do protagonista É um cara muito doido Porque ninguém age Que nem ele age Tipo Ninguém na vida real Sim É que nem ele Mas na medida que você For vivendo E sobre esse negócio De ele aí Claramente o cara Tá bem errado Se fosse por exemplo Sei lá Sabe aquele mod do GTA De dois jogadores Que Que você podia Por exemplo Se não me engano Você podia fazer Um jogador beijar o outro Isso é antigão GTA Sandras né E tal Nesse ponto aí É tranquilo Porque pô Vocês estão ali jogando Você tá zoando Com o seu amigo ali E pá ok Agora você tá no jogo De realidade virtual Que vocês realmente estão No nível daquele ambiente Até sentindo O que está acontecendo Não é mais só um joguinho Assim Sua vida você vai encontrar Pessoas assim Como eu também já encontrei Eu já encontrei Pessoa que tava tendo Dois relacionamentos Ao mesmo tempo E tava procurando um terceiro Enquanto tava afetando negativamente A vida de outros dois E como eu falei nesse vídeo Nada que você pudesse dizer Pra pessoa Ia fazer ela entender Que o que ela tava falando Era errado E a vida Infelizmente é assim Pessoas são doidas Não tem como mudar O que elas pensam Você vai fazer inimigos Independente do que você faça E quanto mais velho você fica Mais estressado você fica Porque mais pessoa você conhece No geral Você tem que aprender A se adequar E tentar viver Da melhor forma possível Suportando que as pessoas São ruins E eu odeio Pessoas Obrigado Mas eu gosto de animais Vejo vocês na próxima Falou Pelo menos os animais Não ficam Escondendo coisas de você Exceto quando ele mordeu Aquele pacote lá E destruiu O seu cartão Não é bom minha gente É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Do Drawmask Que tá aparecendo Daqui dos lados E é isso aí Tchau, tchau